Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Quero Ser Maquiador, que é a sua série que vai explicar tudo sobre maquiagem pra quem quer ser profissional nessa área ou pra quem é curioso e quer descobrir um pouquinho mais do universo. Então eu tô muito feliz porque esse já é o nono vídeo, então é legal ver vocês acompanhando, querendo mais e mais. Então eu recebi um comentário, achei muito interessante trazer pra vocês os tipos que estão aqui na minha bancada de sombras. Então qual é o melhor pra você ter em casa, qual é o melhor pra você que é maquiadora utilizar nos seus clientes e tudo mais. Então a gente vai começar explicando as sombras soltas, que eu acho que todo mundo deve ter em casa. As sombras soltas, elas são um pozinho, né? Então se você colocar no dedo, elas são bem levezinhas, só que quando você aplica, ela espalha muito bem e ela pigmenta legal. Então o bom das sombras soltas são que elas trazem mais força na maquiagem, então você pode aplicar, elas vão ficar mais visíveis. Elas são fáceis de espalhar porque ela desliza muito bem na superfície, só que o ruim é que ela cai, como ela é em pozinho, ela cai muito aqui embaixo. Então se você tem a necessidade de passar um pó antes e depois varrer a sujeirinha, se você não quiser ficar tirando com demaquilante. Ou você faz todo o olho e depois limpa e faz a pele. Eu particularmente não uso muito sombra e pó, só uso no caso de querer mais cor em alguma sombra que eu não tenha conseguido. E eu coloco o fixador, eu uso esse fixador aqui, ó, um fixador em cera, tenho diversas marcas, fixa glitter e sombras em pó. É uma serinha branca, amarela, tem várias cores. E aí ele vai ficar no lugar. Você pode aplicar tanto com pincel de esponjinha, tem que ser de esponjinha porque os outros eles são meio durinhos, então cai bastante resíduo aqui embaixo. Então, ou com pincel de esponjinha, ou pode ser um pincel macio de sombra, você molha um pouquinho só na água o pincel e aplica, pega um pouquinho de sombra e aplica. O efeito fica mais forte, mais visível e não cai tanto aqui embaixo. Eu não uso tanto esse tipo de sombra por quê? Porque dá muito trabalho, suja muito e às vezes você tem 5, 6 maquiagens pra fazer uma atrás da outra, você tem 40, uma hora. 40 minutos, uma hora. Então você não pode ficar errando, sujando demais, porque vai causar, assim, uma correria, então é complicado você ficar limpando sempre. Então eu não uso muito esse tipo de sombra. Vamos para as sombras compactas, que é que todo maquiador, eu acho que deveria ter, é o mais fácil. Então tem as sombras Uno, vou mostrar alguns exemplos, tá, gente? Sombras que tem, assim, ó, um só, tem os Duos, que são essas belezinhas aqui com duas cores. Eles geralmente são cores que já combinam entre si pra você fazer uma maquiagem. Os trios, ó, tá vendo? Os quintetos, vixe, gente, tem muito. Tem quinteto, tem quarteto. Aí a gente tem essas paletas maiorzinhas. Essa aqui é uma das minhas favoritas, tá? Com bastante coisa, com iluminador, inclusive. E por último, eu vou mostrar uma paleta de sombras compactas, que eu acho que é o ideal pra quem quer ser maquiador. Porque aí você não vai precisar investir em sombras separadas, ou três sombras, ou duas sombras. Você já compra uma paleta igual essa, que vem 180 cores. É super leve, ó, pequenininha. E aí, você vai ter, meu amigo, todas as cores que suas clientes quiserem. Então, ó, essa paleta é de sombras neutras, essa primeira aba. Então, tipo, 90% das suas maquiagens você vai fazer com ela. Se teu cliente quiser uma outra cor, mais colorida, ó, tem essas abas aqui com azul, roxo, dourado, preto, tem cobre. E aí, se quiser ainda mais cor, mais forte ainda, tem essa última, que são cores mais vibrantes. Então, eu acho bacana você começar com uma paleta dessa. Porque se você for comprar sombras individuais, quintetos, quartetos, vai ficar muito caro, pessoal. Não sei quanto você tá disposto a gastar, mas pra mim, eu acho que ia ficar muito caro se eu comprasse sombras separadas. Então, a cliente vai fazer um olho, sei lá, ela quer dourado. Aí você vai ter que ter um dourado, um marrom, um preto, um marrom mais escuro. Então, compensa você comprar uma paleta que venha mais cores por um preço mais legal do que você investir em cores separadas. Mas, Paola, não tem condições de comprar uma paleta de 180 cores. Qual que eu compro? Você pode comprar quintetos. Quintetos eu acho que é uma boa solução. Tem vários quintetos legais. Esse aqui, por exemplo, ele vem em cores bem bacanas. Então, tem um amarelinho que você sempre vai usar um creme pra iluminar. Tem um cor de pele, um marronzinho, um vinho. Então, é legal você ter dois quintetos, eu diria. Então, uma com marrom. Eu gosto muito dos quintetos da Vult. Então, tem cor marronzinha clara, você tem que ter um café com leite, um marrom escuro, um preto com certeza absoluta e uma cor clarinha. Eu tenho sombra unitária, eu uso, eu levo pras minhas maquiagens, só a cor preta, que eu preciso de um preto bem intenso. Então, eu uso o compacto. E duas marrons, uma marrom clarinha e uma marrom escura. As sombras compactas, elas são uma das melhores, porque elas são fáceis de esfumar, elas não fazem tanta sujeira, elas pigmentam. Elas, ao mesmo tempo, podem ficar natural ou pode ficar um pouco mais forte. Você pode umedecer o pincel e fazer com que ela fique mais forte. A pigmentação, geralmente, é super legal. Então, eu acho tudo de bom sombras compactas. E quando eu comecei, eu perguntava pra muitos maquiadores, eu levo uma paleta, eu compro sombras individuais. A maioria, acho que por ser mais antigo, falava, ai, compra sombras individuais. Só que eu comecei a ter algumas e pesava muito na minha bolsa. Então, eu me indico paletas de 180 cores, aquele que vocês compram no mercado livre. São ótimas. Macrylan, tem aquela Beauty Factor, são duas marcas muito legais. Agora, vamos pular pros pigmentos. Os pigmentos são tipo as sombras soltas, né? Aqui eu tenho cinco. Eu também não uso muito, porque pigmento, ele é pior que sombra solta. Ele fica muito mais forte. Então, ele cai aqui embaixo, que ele faz uma sujeira e fica forte. E pinta a região. Então, você tem que ficar passando muito demaquilante. Eu não uso com tanta frequência. Eu só uso, como eu vou repetir, se, por exemplo, a cliente quiser uma cor prata bem forte. Eu sei que a sombra compacta, apesar de eu molhar, não vai ficar tão intensa. Então, eu faço o olho prata e preto, por exemplo. Pego um pigmento prata e eu aplico só na região que ela quer aquela cor prata. Eles são bem intensos. Eles são meio granulados, então você pode ver. Eu vou pegar um pouquinho com a mão e eu vou aplicar aqui no dorso. Olha, espalha super bem. E fica super bonito. Entre sombras solta e pigmento, eu prefiro pigmento porque ele tem uma cor muito mais intensa. Ele fica muito mais bonito. Só que, tanto na sombra solta quanto no pigmento, você vai ter que saber espalhar. Porque, senão, ele vai ficar manchado, dependendo do pincel. Então, é um pouquinho mais complicado de você lidar. Agora, vamos para sombras em creme. Eu tenho uma paletinha de sombras em creme. E eu vou confessar para vocês que eu só uso a branca. Eu acho que todo mundo deveria ter uma sombra branca. Deixa eu tampar com o espelhinho. Ó, eu tenho essa paletinha. E esse é o branco que eu mais uso. O porquê de sombra branca? Porque, às vezes, você precisa fazer uma cor bem clarinha na pálpebra. A pessoa quer um nude. Um nude rosinha e marronzinho. Só que a pessoa é muito clarinha. Então, não vai aparecer se você não passar uma superfície branca. Então, as sombras em creme geralmente são boas para isso. Para você fazer uma base para aplicar uma sombra compacta em cima. E é legal porque em creme, algumas secam rápido, outras não secam. E o vinho com sombra por cima ajuda a selar. Então, é melhor. Se você for aplicar só a sombra em creme, tome cuidado. Porque no calor ela derrete. Se a pessoa for ficar exposta muitas horas a um evento, ela pode desmanchar. Ela pode acumular nas linhas de expressões e nas dobrinhas da pálpebra. Então, vai ficar marcado. Vai ficar feio. Então, assim, eu sugiro, se for usar sombra em creme, que você use preto e branco. Para você fazer um fundo para o que vem depois, para compacta. Eu tenho Color Tattoo de Maybelline que dura 24 horas. Tá? É a em creme. Ela é super seca. Eu acho ela muito difícil de aplicar. E aí, eu recebi na Beauty Fair, que é uma feira, para quem conhece, é a maior feira de beleza da América Latina. Acabou de ser agora em setembro. E eu ganhei essa compacta, essa em creme, da marca Toque de Natureza. Eu gostei muito, gente. Eu achei que ela desliza e pigmenta muito bem. Bem sequinha, diferente das outras. Então, depende muito da marca, para eu falar para vocês. Assim, ai, compra essa, compra aquela. É assim, depende. Tem sombra em creme que seca, tem outras que não secam. Essa é super boa. Mas, eu também não uso, porque elas pesam. São potinhos individuais, geralmente de vidro. Então, pesa na tua bolsa. Você não vai usar com tanta frequência. A solução que eu falo para vocês, de ter um preto e branco, é comprar esses jumbos da NYX. Eles são lápis, eles não são sombras. Mas, eles são cremosos. Vou abrir para vocês. Eu tenho branco e eu tenho preto. Se eu quiser fazer um olho bem pretão, eu aplico primeiro esse em creme, espalho. E depois eu venho com a sombra para ficar bem pretão mesmo. E o com o branco, eu passo por toda a pálpebra e aplico cor clarinha. Então, dois lápis não vai pesar na sua bolsa. E é o que você vai precisar. Você vai precisar de uma paleta de sombra em creme ou esses aqui individuais que pesam e custam caro. E para finalizar, assim, eu já falei de quase tudo. Tem as sombras líquidas, que eu vi que vai ser um lançamento com efeito gloss. Então, vai ser tipo gloss, só que você passa e ela vai secar. Eu não sei se os brasileiros vão gostar disso, porque eu, particularmente, não gostei. Eu achei muito forte, não gosto disso. E aí, a gente tem esses tipos de glitter. Mas, Paula, glitter, sombra, enfim, eu resolvi trazer para vocês. Porque eu acho que é importante também falar um pouquinho de glitter. Porque eu uso muito nas minhas maquiagens pigmentos com glitter e o glitter. O glitter que vende em maquiagem não é o mesmo glitter que é aplicado, ou que vende em papelaria. Então, não o usem porque aquilo solta a cor, é perigoso. Usem sempre de maquiagem. Para você aplicar glitter, tem gente que usa primer, tem gente que usa cola para cílios. Eu uso essa serinha fixadora que eu já falei para vocês, que é a melhor solução para mim. Não usem primer, não usem cola para cílios, porque fica uma meleca depois de algum tempo. E o glitter, eu tenho alguns. Esses aqui são os mais pesados. E os pigmentos com partículas de glitter, de brilho, são os melhores. Porque tem uma corzinha e o glitter é bem fininho. Para o glitter ser bom, ele tem que ser fino. Se for muito grosso, ele vai ficar super feio nas fotos. Ele vai ficar tipo uns buracos, sabe? O fininho, você sempre aplica em cima da sombra, então só para complementar uma maquiagem. E não, sabe, faz tudo de brilho. E os fininhos, eles ficam bonitos em fotos. Só que você tem que tomar cuidado, porque dependendo da incidência da luz, o glitter muda de cor, então o olho pode parecer diferente do outro. Já estava esquecendo aqui de mostrar para vocês as sombras 3D, que também são sombras compactas. Essa paleta é bem conhecida aí na internet, né? Vocês já conhecem, também vem com acho que duas partes, olha. E qual a diferença dessas sombras 3D? Eu vou explicar para vocês. As sombras 3D, ela tem cintilância, ela tem brilho. Ela não é uma sombra opaca. Opaco é tudo que é sem brilho, viu gente? Tipo, sem brilho, sem cintilância, sem perolado. É uma sombra que é aquela cor que você está vendo. Essas sombras 3D, elas têm muito brilho, muita cintilância. E quando você aplica, elas esfarelam. Então, é assim, para usar a sombra 3D, você tem que usar com pincel de esponjinha. Geralmente que vem nessas paletas. Então, assim, quer usar a sombra 3D, quer que fique com aquele efeito meio metálico, meio molhado, aplica com a esponjinha, porque senão vai esfarelar e vai fazer toda aquela sujeira bem legal que você não quer aqui embaixo dos olhos. E se você molhar, a sombra 3D fica também super forte. Dá um efeito, às vezes, metálico. Então, acho que é isso, né gente? Espero que eu não esteja esquecendo nenhum tipo de sombra. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ou se vocês quiserem alguma sugestão para um vídeo novo dessa série Quero Ser Maquiador, deixa aqui embaixo para mim nos comentários, porque é muito legal. Eu estou criando essas novas continuações por causa de vocês, pelos comentários que eu venho recebendo. Então, é muito legal esse retorno de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei, porque é muito importante para mim. Esse gostei de vocês é o que divulga o vídeo, é o que faz com que eu grave mais e mais vídeos, entendeu? Então, é isso. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho de mim, está aqui todos os compados na tela, vocês estão vendo. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.